A gente vive falando aqui na Central em diversos vídeos que a gente já trouxe pra vocês o quão babaca, o quão sem caráter e o quão mentirosas são essas empresas do mundo dos games que ficam metendo microtransação e lootboxes em seus jogos. Eles transformam seus games em verdadeiros cassinos, em que você tem que gastar dinheiro pra comprar uma lootbox pra talvez ganhar o item que você quer ou precisa. E aí quando a gente fala que isso é um jogo de azar e isso vai parar no Senado americano ou outras coisas, eles falam que não, é uma mecânica de surpresa, é como se fosse um Kinder Ovo, você está pagando mas você sempre vai ganhar, não é um jogo de azar. Pois bem senhoras e senhores, essas empresas ficam falando que não é cassino quando é jogo de azar, mas cara, se o vídeo que a gente vai mostrar pra vocês hoje não for cassino, não for jogo de azar, eu não sei o que é, na boa. É uma mentira atrás da outra, é um nojo, você também vai se sentir enojado e você também não vai querer comprar esse jogo absurdo. Galera, quem fala que vocês é online na Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês o nojo, a falta de caráter da NBA 2K20 ao lançar esse trailer nojento do sistema deles My Team. É como se fosse o treco do FIFA da sua equipe, só com versão cassino total né cara, os caras não tem vergonha. Olha, eu e o Lion aqui nesse canal a gente é muito contra microtransações, contra essas práticas abusivas de empresas e eu acho que a gente pode dizer Lion que mano, não compra essa merda. A gente vai explicar tudo direitinho, mas eu já quero deixar claro agora que este jogo é um jogo que você nunca deveria passar longe disso aqui velho, é absurdo, é nojento. Não é uma questão do jogo ser bom não, isso daqui é uma questão de fazer uma ideia valer a pena, de mostrar que você é contra esse tipo de prática abusiva. Você vai entender o nojo velho, você vai entender porque ninguém tinha que comprar essa merda nesse jogo, que esses caras tinham que perder dinheiro fazendo uma merda dessas. Já pega um balde aí porque vocês vão vomitar bastante vendo isso aqui. Só que antes disso só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite, então clica no sininho, assim você não perde nada. Pois bem galera, como você provavelmente já ouviu falar alguma vez na vida, a gente tem o videogame NBA 2K, esse que é um jogo de basquete produzido pela 2K Games, e cara, é a mesma coisa de FIFA, tem todo o santo ano, tem os modos de jogo, tem o modo de jogo online que você faz a sua própria equipe, como se fosse o Dream Team, na equipe dos sonhos. E aí o que? As empresas enxotam, enxotam de micro transação, enxotam de maneira de ganhar grana em cima. A gente já trouxe até notícia aqui na White, da família que quase foi a falência, porque os filhos estavam comprando o pacote de FIFA para pegar o Cristiano Ronaldo, e não pegaram o Cristiano Ronaldo, não pegaram o Messi. Assim, é um nojo, é um nojo. Isso daqui é totalmente prática abusiva. Só que, galera, o novo trailer do NBA 2K20 passa de todos os limites, passa de toda a barreira do bom senso. Se você entra no vídeo, olha a taxa de like e dislike, velho. Não tem nem 100 likes. É 7 mil dislikes para 90 likes. Tá absurdo, tá nojento. E aí a gente começa a ver o trailer e fala, ó, o My Team voltou. E a gente vê lá o cara jogando, ele vai jogar NBA, legal. E olha só, começa o quê? Com o pack. Olha só, você pode abrir 20 packs aqui, ó, de loot box. E aí como é que ele fica? Ele fica sorridente, tipo, caraca, eu ganhei o trequinho aqui que eu queria, olha só que legal. Querendo passar o quê? A ideia é de que ele tá feliz. De que abrir esses packs aqui é uma coisa recompensadora, uma coisa positiva. É prazerosa. É engraçado como eles sempre fazem isso, como se fosse um marketing, né? Tipo, não, se você comprar aqui as loot box, vai ficar feliz, vai ser satisfatório. Só que, é claro, não é só loot box que a gente vai ter nesse trailer. Olha só que nojo. Eles não ficam falando que não, não é cassino, não é jogo de azar. Isso daqui é só mecânica de surpresa, como se fosse um Kinder Ovo. Disse a EA, lembra a EA falando do FIFA? Mano, tem um modo de jogo, você vai lá, joga a bolinha. E onde a bolinha cair, você vai ganhar a recompensa. Olha a reação do cara, olha a reação do cara. O cara parece que tá surtando de felicidade. Que ganhou o cardzinho. Não, e a gente já tinha mostrado e falado aqui que as empresas utilizam essa prática de deixar luzinhas bonitinhas, efeitinhos, e colocar um cara jogando e ficando extremamente feliz com o resultado da descida da bolinha. Mano, vamos falar, real, esse jogo aqui lá, ele é pra maior de 18 anos? Nope. Ele é pra maior de 3 anos, né, cara? Esse que é o maior absurdo. E pensa uma criança, um adolescente, assistindo isso aqui, e vendo um cara desse feliz com isso, achando que se ele fizer a mesma coisa, ele vai ter a mesma reação. Sendo que se ele for lá e comprar os packsinho, for lá e jogar as lootboxes, ele vai provavelmente ficar triste, né? Porque ele não vai conseguir a mesma coisa, porque isso aqui é manipulado. Fala sério, quando você abre uma lootbox, você ganha o que você quer? Você nunca ganha o que você quer, porque é sempre manipulado, você nunca vai ter uma taxa de drop positiva. Então assim, é nojento. Olha só o que aparece depois desse cara comemorando o que ganhou lá na bolinha descendo. Olha isso. É um... Mano, é um caça-níquel literal, véi. É uma máquina de caça-níquel literal na porra do jogo de basquete, velho. Eu não tô acreditando nisso. Os caras botaram caça-níquel no jogo da porra de basquete. Não, e a roleta? Os caras botaram uma roleta. Mano, os caras botaram uma roleta. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então eles colocaram um pouco de basquete no cassino, é isso? É, não é um jogo de basquete, é um jogo de cassino e eles meteram um pouco de NBA lá. Porque olha isso, velho. Olha a quantidade de microtransação que tem num trailer. Em um trailer! Senhoras e senhores, é um trailer pra um jogo de crianças de 3 anos, a partir de 3 anos. E os caras colocaram lootboxes, maneiras pagas de comprar jogadores. Botaram roleta. Máquina, roleta. Mano, é um cassino, velho. Eu tô rindo pra não chorar, velho. Não é só questão de sistema que parece um cassino. Até visualmente é um cassino. E os caras da EA vão me falar que é mecânica de surpresa. Os caras da indústria vão me falar que não é jogo de azar. Mano, isso daqui é o quê, velho? É cassino, é jogo de azar. E o pior, é legalizado pra criança. O menor de idade vai poder jogar esta bosta, velho. Porra, os cassinos são mais regulados do que os jogos, White. Na boa, você vai lá nos Estados Unidos, eles são obrigados a mostrar a taxa de drop das máquinas. E a taxa de drop não pode ser muito negativa. A casa não pode pegar, tipo, 99%. Eles têm que ter uma taxa decente pra pessoa que entra no cassino. Aqui não. Aqui no videogame, não. Aqui a EA, a 2K, a empresa que é dona do cassino, pode ir lá e falar Ô, os nossos jogadores estão ganhando muitas recompensas. Vamos abaixar essa taxa aí quando a gente quiser. E eles não são obrigados a falar nada pra gente. E se descobrirem que eles mudaram, é muito fácil deles, né? Eles já ganharam bastante dinheiro até acontecer isso. E aí, quando descobrem, eles falam Ah, galera, deu um bug aqui. A gente vai melhorar de novo. Vamos recompensar vocês. Eles vão lá e dão um 20-packzinho pra cada e todo mundo fica feliz. Quem não lembra o Fallout lá? Ô, mandei uma bolsa de nylon aqui, mas eu prometi de malha. Mas assim, deixa eu te dar uns 50 moedinhas aqui pra eu te comprar uma porta no jogo. Vai tomar no seu cu, velho. Os caras estão de zoeira. Os caras estão de zoeira. Na boa, galera. Vocês têm que abrir o olho. Vocês têm que abrir o olho. Não tem essa de... Ai, compra quem quer. Você não precisa comprar. Você só jogar pra ganhar. Velho, para com essa porra, mano. Os caras estão efetivamente cagando o jogo, deixando o jogo ruim, lento, extremamente abusivo. Você tem que gastar centenas de horas pra ganhar a porra das lootboxes. Não, e lembra que a gente tava debatendo aqui, Lion, que independente se... Ah, você compra se você quer. Sempre tem esse papinho, né? Mas nesse caso aqui, você é sempre obrigado a passar pelo cassino. Não tem como fugir. Independente se eles estão te dando, sei lá, um pack, dois packs, você fazendo desafios ou conseguindo jogando, você ainda vai ter que rodar a roleta, ainda vai ter que rolar a máquina, ainda vai ter que abrir pack. Então não muda nada, velho. Você ainda vai estar dentro do cassino, independente se você pagar ou não. Galera, eu vou dar um exemplo absurdo, mas que funciona. Imagina que você foi no cinema. Você pagou 200 reais pra assistir o novo filme do John Wick, porque 200 conta é o preço de um jogo, né? Você pagou 200 reais pra assistir um filme no cinema. Você senta no cinema, começa a assistir o filme, eu estava vendo lá o Keanu Reeves maravilhoso, lindo deuso, metendo bala em todo mundo, metendo cacete nos caras. Beleza. Você assiste meia hora do filme. Aí, do nada, para o filme. Pausa tudo. Aí os caras ligam a luz e chega um cara assim do cinema e fala com você. Oi, tudo bom, senhor? Tá gostando do filme? Tá tudo legal? Beleza. Infelizmente, eu vou ter que parar o filme. O senhor só vai conseguir continuar assistindo o filme se o senhor fumar esse cigarro que eu tenho aqui pro senhor. Aí, mas eu não fumo. Desculpa, senhor. O senhor vai ser obrigado a fumar se o senhor quiser continuar assistindo o filme. Aí você vai lá e é obrigado a fumar o cigarro. Fuma o cigarro. Depois o cara fala, obrigado, senhor. Pode continuar assistindo o filme. Aí eles deixam o filme rodando. Dez minutos depois. Opa, senhor, tudo bom? Eu vim aqui novamente para pedir que o senhor fume outro cigarro. Aí, cara, eu não quero fumar o cigarro. Desculpa, mas o senhor é obrigado. E eles fazem isso a cada cinco, dez, vinte minutos. E eles não estão te cobrando pelo cigarro, né? É de graça. Não estão te cobrando. Só que depois de três vezes, ele vira e fala, Oi, senhor, tudo bom? Eu parei de novo? Eu vim aqui falar para o senhor fumar o cigarro. Entretanto, se o senhor quiser, o senhor pode pagar dez reais a mais. E aí o senhor não tem que fumar cigarro, porque aí a gente vai cortar o cigarro ao meio. O que o senhor acha? Não é absurdo? Não é fora da caixinha da realidade? Porque você pagou para assistir o filme. E ele está te enxotando um vício que você não quer. Que você pode pagar para cortar o vício. Esse é o NBA. Ele está te forçando a um vício de cassino. Todos os jogos hoje em dia que tem micro-transação estão assim. Você quer jogar, você quer progredir, você quer ganhar os itens e habilidades do seu personagem. Mas você não consegue por quê? Ah, você não consegue liberar porque você precisa da loot box. Você precisa da caixinha aqui de recompensa. Vamos abrir a caixinha? Ah, você não ganhou o item que você queria. Quem sabe da próxima vez? Quem sabe da próxima? Volta aí a jogar umas 3, 4, 5 horas e você vai ganhar outra caixinha e talvez você ganhe o item. Ah, você está com preguiça? Que tal pagar 10 reais para comprar uma caixinha? É assim que funciona. E isso daí é o quê? É vício, White. Que nem um cigarro que vicia, jogos de azar viciam. Você está viciando, o pior de tudo, você está viciando crianças. Crianças de 3 anos vão poder ficar viciadas em cassino. Por quê? Cara, o White acabou de falar isso. Essas máquinas de caçar níquel é o quê? É brilhante, tem somzinho, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, e você fica tipo animado. Você vê o vídeo ali do cara animado. Por quê? Porque quer te dar uma sensação de que é recompensador você rodar o caça níquel. Que é uma coisa legal, divertida. Sendo que não é divertido. Você está gastando dinheiro, porra. Então assim, é um absurdo. Eles estão chutando um cassino. Jogo de azar em criança. Não comprem esta merda desse jogo. O jogo pode ser ótimo. Pode ter a melhor gameplay. Pode ter um modo de história foda. Pode ter tudo. Mas na boa, isso daqui não é uma questão do jogo ser bom ou não. Isso daqui é uma questão do abuso que eles estão querendo fazer com você como consumidor. Do abuso que eles querem fazer com os jogadores. Não dá pra engolir uma porra dessas. Na boa, não comprem esse jogo. Eu não vou jogar essa bosta. Eu não vou fazer nada dessa. Eu quero distância dessa merda. Eu quero mais aqui o que vai a falência. Vocês são uns nojentos. Vocês tem que perder tudo que vocês conseguiam. Porque vocês não respeitam o consumidor. Vocês não respeitam o ser humano. Pra ter a coragem de botar um cassino legalizado pra uma criança de 3 anos. Vocês querem viciar criança pra encher o cu de vocês de dinheiro. Vocês são uns putos. Vocês são uns nojentos. Vocês tem mais é que se fuder na vida. E na boa, se você que está assistindo esse vídeo, você tem o mínimo de bom senso, você vai entender e você também vai passar longe desses jogos. Pra não movimentar a indústria nojenta dessas. Esses caras não merecem um puto do seu dinheiro. Portanto, agora que você está ciente dessa barbaridade que eles estão fazendo com o mundo dos games. Desse nojo que eles estão fazendo com o microtransação de cassino literal pra menor de idade. Te pergunto. Qual que é a sua opinião? Você ainda pretende comprar NBA 2K se você ainda tinha vontade? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero ver quem é que vai apoiar uma sacanagem dessas. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu.